Música Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Música Hoje nós unimos aos anjos e a todos os santos cantando a nossa voz. Música 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 Na verdade, ó Pai, Vós sois santa e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai, nós a oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. O mesmo módulo, fim da ceia. Tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tu és minha vida, outro Deus do mar. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em Tua palavra, eu caminharia, enquanto eu viveria, enquanto tu quiseres, já eu senti o teu pé. Pois estás no teu pé, pois estás no meu Deus. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com o nosso Bispo Dom de Lom e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De todos que partirão desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Na unidade do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. Vamos dar as mãos e cantar a oração que o Senhor nos ensinou. Inspirando na Palavra de Jesus É o Senhor nos proclama Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto